Ritornelo das Recordações de Hildel Brando de Oliveira Ó sóis, ó luares, amplidões, estrelas, por Deus não mais deixeis aqui voltando dentro em meu peito triste e incompreendido as vossas almas líricas cantando os prelúdios sensuais do beijo ardente que no alvo o seio seu deixei bailando silêncio, musa, que esta saudade já me vai matando luares, sóis e amplidões, estrelas, vós que viveis nos seus lábios quando ela em meus braços tremula arquejante silêncio, musa, que esta saudade já me vai matando por Deus, ó astros luminosos belos aromas sensuais que vens embando recordar-me o nevrótico dos beijos dela silêncio que me vas matando ó natureza sonhadora e linda tu que me falas do brancor dos seios da jaspelina cor do colo arfante do nervoso frenético dos beijos e do aroma sutil da coma ondeante da lacívia do olhar no espasmo do gozo da mulher que adorei vivi cantando em delírio febril e languidez nervosa ó natureza sonhadora e linda se não posso deixar de ouvir-te e ver-te e nem deixar de retratá-la podes ó natureza em teu volúvel bando de sóis de estrelas, de manhãs, de auroras não poderei varrê-la da lembrança e é esta mágoa que me vai matando www.poeteiro.com